Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News está no ar, abrindo mais uma edição nesta quinta-feira, hoje, dia 10 de março de 2022. A partir de agora, você vai ficar por dentro de todas as últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio, com destaque para a realização da Expo Direto, que ocorre, e não me toque, no norte do Rio Grande do Sul. Reportagens, entrevistas e análises serão destacadas ao longo desta edição. Vamos falar sobre o problema, o impasse que envolve a crise dos fertilizantes e também novas alternativas de defensivos agrícolas. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo, vamos trazer as cotações de mercado e muito mais. O AgroLink News conta com o apoio de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus. E muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Deixa eu aqui na abertura do programa trazer os principais destaques do nosso portal. Em agrolink.com.br, você vai saber que a produção global de milho deve ser maior do que o esperado para o Brasil. A produção deve permanecer a mesma que foi estipulada no último relatório. O Departamento dos Estados Unidos também reduziu a safra global de soja. A cesta básica, a tensão subiu em todas as capitais pesquisadas pelo Diese. Feijão, café e óleo de soja puxaram esta alta nos preços. O número de pessoas atuando no agro também é o maior desde 2016. A participação do setor agropecuário no mercado de trabalho brasileiro foi de mais de 20% em relação ao ano de 2021. Estes os principais destaques do nosso portal. E o agrolink, eu reforço, está presente em Naumitoque para acompanhar de perto a realização da Expo Direto Cotrijal. Para trazer todas as informações desta, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional focada em tecnologia e negócios. Nesta edição, o agrolink está com um stand super moderno e arrojado, que conta com áreas de atendimento para o público, tem estúdio de gravação, espaço de convivência para colaboradores, parceiros e, claro, para os nossos visitantes. O nosso stand, anote aí, está localizado no setor de imprensa, na Avenida B, Rua 8. Então não perca tempo e venha nos visitar. Nós estaremos toda a semana esperando você em Naumitoque. E a pauta de abertura do programa de hoje envolve os impactos da estiagem. O Rio Grande do Sul, neste ano, terá uma perda de mais de 40% na produção de grãos. A empresa catarinense SulGesso está investindo em uma nova modalidade de fertilizantes que permite um melhor desempenho dos grãos em solos mais secos. O gerente comercial da SulGesso, Emílio Firmino, explica como este novo produto vai auxiliar a planta a liderar melhor com a baixa oferta de água. E a nossa configuração, em termos de benefício, por ser um fertilizante, é oferecer para o solo, nessa estrutura, nessas condições, esses benefícios químicos, físicos e biológicos, condição para que o sistema radicular se aprofunde. Vá lá buscar, principalmente nesses anos que a gente tem essa diversidade climática com falta de água, fazer com que o solo armazene essa água. Um dos principais armazenamentos de água que a gente tem possibilidade é o próprio solo. E a ideia do manejo do nosso produto, nosso sulfacal, do sulfato de cálcio, é justamente isso. Provocando esse equilíbrio, esse condicionamento de solo, melhorar o sistema radicular, para que ele, por si só, dentro desse equilíbrio químico e biológico, a cultura tenha condição de absorver os nutrientes e a água em profundidade. Então, neutralizando o alumínio em profundidade, que é o nosso principal benefício, o sistema radicular se aprofunda. Se aprofundando, esse equilíbrio químico físico faz com que a água seja absorvida. Nós temos o conceito, o nosso grande slogan é, solo é o nosso maior patrimônio. O sulfacal utilizado, o nosso produto é utilizado para todas as culturas. O nosso objetivo é melhorar o solo. E, logicamente, as culturas que são inseridas nesse processo são beneficiadas pela tecnologia. Em um momento de crise na importação de fertilizantes, Firmino destaca ainda que a empresa, a Sugesso, tem investido em produção nacional, reduzindo, assim, a dependência das importações. Nossa fábrica, a nossa unidade fabril é em Bituba, nós somos uma empresa nacional. Estamos contribuindo, principalmente, para os solos do Brasil como um todo. Não dependemos de uma fonte externa para que o nosso produto seja comercializado. E, lógico, é uma alternativa hoje, mediante esse cenário de escassez de fertilizantes a nível mundial, uma alternativa para que a gente consiga trazer para esse solo melhores condições de a gente buscar justamente esses nutrientes que foram utilizados ao longo dos anos de uma forma positiva. E, além da dificuldade em nutrição, nos períodos de secos, produtores de soja e os sojicultores precisam lidar com as pragas. Por isso, o representante técnico de vendas da CropKem explica que a empresa está aproveitando a realização da Expo Direto para lançar novos produtos para auxiliar no combate às pragas. Aqui na Expo Direto, com três lançamentos, são três produtos, dois herbicidas e um inseticida. Na linha da inseticida, a gente está apresentando aqui o Aslan, que é um produto voltado mais para sugadores, né? Seria os percevejos em fase inicial e estágio final do soja. O Aslan é uma molécula, não é nova, mas é um produto à base de acetamiprido e bifentrina, que são dois excelentes mecanismos de ação para controle de insetos, né? Visando o controle de sugadores. É um produto com uma formulação nova no mercado, ele é um produto SL, uma formulação líquida com alta eficiência e sinergismo. E voltado ao mercado da linha de herbicidas, a gente está com dois lançamentos, um pré-emergente e um produto para dessecação. Seria o Osbar, que é o pré-emergente mais voltado para controle de buva no soja, também tem registro para milho e também temos o produto à base de glufosinato de amônio. É um produto hoje que é a concentração mais alta do mercado. Ele equivale a 4,4 vezes mais a concentração do produto referência, tá? Isso é um produto voltado para dessecação em soja e também pode ser utilizado para dessecação do soja para acelerar a colheita. Está aí, portanto, as últimas tecnologias, as últimas novidades que estão sendo apresentadas para os produtores na Expo Direto Cotrijal. Agora, quinta-feira, amanhã começando, vamos saber como fica a previsão do tempo. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quinta-feira nós temos um aumento das instabilidades nos extremos do país. No extremo norte vai chover forte por conta da zona de convergência intertropical e no extremo sul vai chover forte por conta de uma nova frente fria que vem se desenvolvendo na região. Assim, Lucas, no norte do Maranhão, norte do Piauí e até mesmo no norte do Ceará os volumes serão expressivos. Na média das projeções temos até 70 milímetros no norte do Maranhão e do Piauí e 40 milímetros na grande região do litoral de Camusim. Agora, lá na região sul os volumes serão menores do que esses, mas as chuvas podem ser na forma de tempestades por conta da maior suporte de umidade. Na grande região de Uruguaiana, esses volumes podem se aproximar dos 50 milímetros ao longo do dia e as tempestades poderão ocorrer em praticamente todo o estado gaúcho. Também chove em Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, também por conta da influência dessa frente fria. Agora, Lucas, ainda temos aquele cenário de bloqueio atmosférico lá na região mais central do país, especialmente entre o norte de São Paulo, Goiás, Minas Gerais até a Bahia. Inclusive, hoje, a tendência é de um tempo ainda mais seco no Goiás. Sobre Minas Gerais, algumas instabilidades podem surgir devido ao forte fator termodinâmico, calor e umidade. E Lucas, sem querer chover no molhado, peço perdão pelo trocadilho, o produtor rural deve ficar sempre atento em relação à previsão do tempo. Veja, nesses últimos 15 dias as chuvas vêm ocorrendo com uma maior frequência na região sul. Isso já trouxe um reflexo na média do período, ou seja, estamos com chuvas acima da média lá na região, pelo menos nesses 15 dias. Por outro lado, mesmo com toda chuva que ocorreu sobre o sudeste, agora, neste período, a balança já indica chuvas abaixo da média. E o que as projeções estão sugerindo é que, novamente, este padrão poderá mudar ao longo dos próximos 15 dias, adquirindo um padrão mais chuvoso no sudeste e um tempo mais seco na região sul. Também não custa lembrar que estamos caminhando para o outono, e a atmosfera já dá indicativos da estação com algumas mudanças no padrão das chuvas. Bom, fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações e agora a gente fala sobre as culturas de inverno. A região sul é expoente na produção de trigo e na Expo Direto Cotrijal também foi apresentada uma nova tecnologia de cultivares de trigo que melhoram a condição genética da planta. É o que explica o gerente comercial da Biotrigo para a região sul, Thiago de Pauli. Produtos, vamos dizer assim, estabelecidos nos Estados Unidos, é uma prática bem comum, no qual a gente tem um aceleramento nos ganhos genéticos. Então, ou seja, a gente pega o que há de melhor em cultivares que já estão no mercado e traz uma linhagem que, associada a ela, traz um ganho genético muito grande. Principalmente quando a gente fala em termos de resistência às doenças, como no caso do ex-biofusão, a gente tem 50% de audaz, que é a segunda cultivar mais semeada aqui do Brasil. E com isso nós conseguimos melhorar os níveis de resistência ao ídio dela. Quando a gente fala em termos de produtividade, a gente consegue trazer maior estabilidade produtiva. Por quê? Principalmente com a oscilação dos ambientes e da questão climática, o mix se destaca principalmente sobre os seus ingredientes quando eles estão sozinhos. Então, trazendo maior estabilidade produtiva para esse produto. A questão mercadológica, em termos de qualidade, o ex-bio tem ainda mais qualidade do que o audaz, que é amplamente reconhecido em toda a América. Ele ainda traz melhor crocância e ainda melhora a cor de farinha do T-bio audaz, que, como eu falei, é um material já consagrado dentro da indústria. E o ex-biofusão vem posicionado para todas as regiões tritículas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Este, então, mais um resumo das novidades que estão sendo apresentadas na Expo Direto Cotrijal. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Arroz, saca de 50 quilos, sendo vendida a R$ 87,50 em Boa Vista, Roraima, R$ 79,40 em Paranavaí, no estado do Paraná. Arroz sendo vendido também a R$ 74,20, isso em Cachoeira, no estado do Rio Grande do Sul. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.